O que é a importância dessa data de 27 dias de um par de aí? Muito. Infelizmente, eu costumo dizer que quando a comunidade, a sociedade, o Estado, ele sente necessidade de criar campanhas, é porque há um problema a ser resolvido e que não foi resolvido. Então, campanha é uma coisa emergencial. E quando campanha vira rotina, é sinal de que nós não estamos conseguindo resolver, dar resposta satisfatória para aquele problema que a campanha aqui chamou a atenção, que hoje é o câncer pós-traumatório. O câncer, a idade, é uma doença que preocupa muito pela barra. E o melhor método do agente de Sousa, a idade, é a prevenção considerada antecipada, né? Com certeza. Eu, um dia assistindo o programa da TV Mapá, um médico estava sendo entrevistado e ele dizia que no Mapá o problema não era o câncer, era a falta de informação, era a falta de conhecimento. E continua assim, a população não detém informações, não tem o hábito, não tem a cultura da prevenção. Nós queremos cuidar do doente e não queremos cuidar das pessoas. E nós precisamos virar esse jogo. O câncer de próstata é o câncer mais fácil de ser detectado juntamente com o câncer do útero. São os dois mais fáceis de ser detectados precocemente e nem início. Mas, se trabalhar o câncer de mama na mulher em outubro é difícil, o câncer de próstata é muito mais difícil. Porque nós não estamos só lutando contra o câncer de próstata, nós estamos lutando contra o preconceito, contra a intolerância. Infelizmente, há muitos homens que se recusam a fazer o exame do tóxico. Há um preconceito, há um machismo. Homens que dizem que preferem morrer do que procurar um médico para fazer o exame do tóxico. Um simples exame que não dói e que pode salvar uma vida. Porque o PCA, o exame do sâncer, contribui mais. O exame de segurança é o exame do tóxico. E, às vezes, o fato de alguém não...